Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e disponibilizo para você Correção das atividades referentes à semana 5, primeiro ano do ensino médio, PET, volume 3 de 2021, página 40 da sua apostila. E o tema dessa aula é função logarítmica. Para você, meu querido aluno, minha querida aluna e do primeiro ano A da Escola Antônio Fernandes, turma, muito legal. Aquele abraço, em breve estaremos retomando nossas atividades normais, não é mesmo? Se Deus assim permitir. A você que é aluno de outra escola e também o meu abraço, meu, muito obrigado por nesse tempo de pandemia e você ter acessado minhas videoaulas. Isso me dá muita alegria em saber que a gente está podendo compartilhar o conhecimento. Não é, Zé Joinha? Eu adoro matemática! É, menino, eu até fiz amizade com esse Zé Joinha aí, meu amiguinho virtual, não é mesmo? Vamos usar a imaginação e, enquanto isso, a gente vai superando os obstáculos. Esboce o gráfico da função Y igual log de X na base 2. Eu vou pegar aqui alguns valores. Primeiro, nessa linha, eu coloco os possíveis valores para X e, nessa linha, os valores de Y, ou seja, de logaritmo de X na base 2. Eu vou pegar aqui de menos 3 até 3 no eixo Y, porque aí fica uma parte mais expressiva da função. A gente poderia pegar quaisquer outros valores, porém, na origem aqui é sempre bom a gente ter a visão de como a função fica. Então, eu pego do menos 3 até o 3, passo pelo zero. Beleza! Então, primeiro, menos 3 no lugar de Y, porque o Y é logaritmo de X na base 2. Então, eu vou igualar isso a menos 3. Como eu já mostrei nas videoaulas anteriores, a musiquinha, ouça aí! É, com o giro resolve-se um logaritmo. Então, eu vou fazer um giro pegando aqui do menos 2, girando no sentido anti-horário, elevando ele ao cubo negativo. E isso vai ser igual, girando aqui, a X. Nas propriedades da potenciação diz que todo número elevado a um expoente negativo, a gente deve inverter a base. Ou seja, isso que está no numerador passa para o denominador. É como se aqui tivesse um 1, ele viesse para cima, para o numerador, e esse 2 elevado ao cubo negativo fosse para o denominador. Porém, ele vai positivo. Você inverte a base, mas chega lá no denominador com expoente positivo. E quanto que é 2 elevado ao cubo? É 8. Então, vai dar um oitavo igual a X, ou seja, X igual a um oitavo. Então, anotamos aí. O próximo é o menos 2. Então, no lugar de Y, menos 2. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado ao quadrado negativo igual a X. Eu vou passar 2 ao quadrado para o denominador e ele fica positivo. Em caso de expoente negativo, inverte-se a base e ele fica positivo. Então, vai dar um quarto, né? 1 sobre 4, que é a mesma coisa que X igual um quarto. Certinho? Agora, vamos lá para o menos 1. Se eu colocar menos 1 no lugar de Y, faço o giro. 2 elevado a menos 1 é igual a X. Aplico aí a regra da inversão de expoente negativo para o denominador. E vai dar X igual a 1 meio, ok? Agora, vou colocar zero no lugar de Y. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado a zero é igual a X. Todo número elevado a zero, com exceção dele próprio, é quanto? É 1, então, X igual a 1. Você vai colocar aqui na primeira linha. Agora, vamos aí, logaritmo de X na base 2 igual a 1. Vamos aumentando aqui. Com o giro, resolve-se um logaritmo igual a X. 2 elevado a 1, 2, igual a X, X igual a 2. Agora, o próximo é o 2. Logaritmo de X na base 2 é igual a 2. Isso aqui é o logaritmo, isso aqui é o logaritmando, isso aqui é a base, né? Então, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, é igual a X. Ou seja, 4 é igual a X, ou seja, X é igual a 4. Por último, aqui o 3. Logo de X na base 2 é igual a 3. Girando, resolve-se um logaritmo. 2 elevado ao cubo igual a X, ou X igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. Fechei a tabela? Agora, eu vou partir para a construção do gráfico. Aqui é um pouco mais chato. Gráfico de função logaritmo, de função exponencial, ele não é muito simples de ser feito, não, por causa da proporcionalidade. Veja que aqui eu tenho frações, né? Então, eu vou pegar aqui o eixo X, o eixo Y, conforme o costume. E 1 oitavo, que é o meu primeiro, que vai estar na altura menos 3 do eixo Y. Porque a linha de cima expressa os valores de X, a linha de baixo expressa os valores de Y. E, no caso do 1 quarto, ele vai estar na altura menos 2 do eixo Y. Olha o pontinho bonitinho, amarelinho aí. O meio vai estar na altura menos 1. 1 vai estar aí na altura 0. 2 vai estar na altura 1. 4 vai estar na altura 2. E 8 vai estar na altura 3. E aí, vamos passar o nosso gráfico bonitão aí. Olha como ficou chique, não é mesmo? Eu gosto muito de matemática, eu acho um show. É uma matéria muito interessante, porque ela é uma ciência exata. Você consegue mostrar o acontecer das propriedades, né? Vamos agora à questão número 2, que diz o seguinte. Esboce o gráfico da função Y igual ao logaritmo de X na base 1 meio. Olha, para você ver que já veio fração na base. Tem gente que tem uma resistência com fração. Mas fração também é um valor que tem que ser considerado. A gente usa muito, né? Você vê, é começar pelas moedas que a gente usa e tal. É o mesmo processo. Você vai fazer uma tabela. Na linha de cima, você vai colocar os valores de X. Na linha de baixo, você vai colocar os valores de Y. E o interessante é que nesse tipo de função, geralmente a gente começa atribuindo valores para o Y. Vou atribuir aqui para o Y o valor menos 3. Como eu disse para você na questão anterior, eu vou oscilar aqui de menos 3 até 3, que dá para dar uma visão legal no gráfico. Então, o que eu faço? Eu pego essa função e digo que ela é igual a menos 3. E com um giro, resolve-se um logaritmo, né? Igual a X, sempre girando no sentido anti-horário. Expoente negativo, a gente inverte. O que era 1 sobre 2 vai ser 2 sobre 1 elevado ao cubo. Porém, esse 1 no denominador nem precisa ser posto. E 2 elevado ao cubo é 8. Então, X é igual a 8. Vou completando aqui as lacunas. Pego o menos 2, né? E vou falar que logaritmo de X na base de 1 meio é igual a menos 2. Com um giro, resolve-se um logaritmo. Então, pego o meio, que é a base, e elevo ao logaritmo de menos 2. E vou achar o logaritmando X. Com isso, a gente vai guardando esses nomes estranhos, né? 1 meio elevado a menos 2 vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado, porque esse 2 vai para cima, porque o expoente é negativo, ok? X é igual a 4, né? Simples assim. Ou não tão simples, né? Mas certo é que, se você ficar atento, você entende essas regras, essas propriedades, com certeza. Agora, o próximo é quem? É o menos 1. Menos 1 no lugar do Y. Então, pego isso aqui, log de X na base de 1 meio, digo que é igual a menos 1. Com o giro aí, fica 1 meio elevado a menos 1 igual a X. E todo número cujo expoente é negativo, a base precisa ser invertida. Ao invés de 1 sobre 2, fica 2 sobre 1, que a gente nem coloca. Elevado a 1, agora positivo, porque nós invertemos a base. E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, X é igual a 2. Vou agora colocar 0 aqui no valor de Y. 1 meio elevado a 0 é igual a X. E tem uma propriedade na potenciação que diz que todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 meio também elevado a 0 é 1. X igual a 1. Agora, vamos subindo aqui o valor, né? A temperatura estava gelada, está subindo agora. Vou colocar 1. Y igual a 1. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 1 meio elevado a 1 é igual a X. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 1 meio. Então, X é igual a 1 meio, né? E agora, eu vou subindo a temperatura e vou igualar a 2. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 1 meio elevado ao quadrado é igual a X, né? 1 quarto, porque 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4 é igual a X. X é igual a 1 quarto. E agora, vamos subir a temperatura e vamos colocar 3, né? 1 meio elevado ao cubo elevado a 3, que a gente chama também de cubo, é igual a X. Com o giro aí, 1 meio ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. Agora, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, dá 1 oitavo. X é igual a 1 oitavo. Então, vamos anotando. Completa a tabela aí, a gente vai partir para a construção do gráfico. A gente vai esboçar o gráfico, desenhar, construir. E quando eu coloquei menos 3 no eixo Y, deu 8 no eixo X. Então, 8 e menos 3. 8 no eixo X, menos 3 no eixo Y. E o pontinho na esquina. Onde eu coloquei menos 2 no eixo Y, apareceu quanto no eixo X? 4. Então, 4 e menos 2. Onde eu coloquei menos 1 no eixo Y, apareceu 2 para o X. Então, 2 e menos 1. Onde eu coloquei 1 para o eixo Y, apareceu 1 meio para o eixo X. Então, 1 e 1 meio. Onde eu coloquei 0 para o eixo Y, apareceu 1 para o eixo X. Então, está aí o pontinho. Onde eu coloquei 1 para o eixo Y, apareceu 1 meio para o eixo X. Onde eu coloquei 2 para o eixo Y, apareceu 1 quarto para o eixo X. Então, 1 quarto e 2. Olha, subiu 1 quarto e 2. E o último ponto aí é 1 oitavo para o eixo X e 3 para o eixo Y. Agora, é só passar a curva aí. Está vendo? Ela tem uma inclinação. Ela desce mais rapidamente e depois vai abrandando e vai diminuindo essa redução. Que ela é uma função decrescente. Por que ela é uma função decrescente? Porque a base é menor que 1. E aqui, ao passar o tempo, você vê que ela vai diminuindo o valor de Y. Por último, a questão número 3 já pegou um pouquinho mais pesada e diz o seguinte. A escala de magnitude de momento M é dada pela fórmula M igual a menos 10,7 mais 2 terços de log de S. Onde S é o momento sísmico. Faça um esboço do gráfico dessa função. Então, pense o seguinte. Aqui eu poderia fazer um gráfico simples, simples, simples. Só observar se ela é uma função crescente, se ela é uma função decrescente. Aqui, no caso, ela é uma função crescente. Por que eu sei disso? Porque a base aqui é maior que 1. Qual é a base desse logaritmo? Onde eu vejo isso, professor? Aqui, log de S na base 10. Quando não aparece a base, é porque a base é 10. Então, vamos aí fazer a tabelinha. Na primeira linha, vamos pôr o S, que aqui é como se fosse o X. Na segunda linha, vamos colocar a regra do jogo, que é o Y aqui, que na verdade está representado pela letra M. Eu vou atribuir alguns valores aqui. Eu vou atribuir o zero. Primeiro, só para te mostrar o negócio, o zero para o S. No momento zero, o que eu faço? Eu pego esse logaritmo que está em azul aqui e no lugar do S eu coloco o zero. Está vendo o zero aqui? Como não tem base, a base é 10. E com o giro, resolve-se um logaritmo. 10 elevado a X é igual a zero. Porém, tem um detalhe aí. Não existe nenhum valor que eu eleve 10 a ele e dê zero. Na melhor das hipóteses, 10 elevado a zero é 1. Então, não existe possibilidade para o X aqui. Não tem nenhum valor que atende a essa demanda. Então, aqui não existe um E. Ao contrário, cortado. Certinho? No próximo ponto, eu vou colocar 10. E por que eu vou colocar 10? Porque como eu estou trabalhando com potência de base 10, é mais fácil, dá menos trabalho para se resolver. Não seria obrigatório fazer isso. Mas eu estou fazendo só para mostrar para você como que se constrói um gráfico nessas condições. Eu vou lá, substituo esse S por 10. Olha, tirei o S e coloquei o 10. Então, como é base 10, a gente fala 10 elevado a X é igual a, dá o giro, 10. Aqui, eu posso colocar 1 quando não tem expoente. Sobre o quê? X igual a 1. Então, eu venho aqui e coloco esse 1. Logaritmo de S. Quando S vale 10, é 1. 2 vezes 1, 2, dividido por 3 dá quanto? Vamos ver. 2 dividido por 3 dá 0,666. Vou arredondar isso para 0,7. Aproximadamente, aqui, eu estou fazendo um gráfico, não tem que ter precisão. Menos 10,7 mais 0,7 dá menos 10. Agora, vou colocar 100. Como eu disse, como a gente está trabalhando com base 10, vou colocar os múltiplos de 10. 10, 100, beleza? Agora, no lugar que era S, agora é quanto? 100. Então, 10 elevado a X tem que ser igual a 100. 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Você dizer 100 ou dizer 10 ao quadrado é dizer a mesma coisa. X é igual a 2. Então, volto aqui e coloco 2. E se eu fizer aqui 2 vezes 2, 4, dividido por 3, vai dar 1,3333. Vou arredondar para 1,3. Certinho? E 1,3 positivo e menos 10,7 sobra menos 9,4. Certinho? Agora, vou pegar o próximo múltiplo de 10, que é 1.000. No lugar de S, vem 1.000. Então, log de 1.000 na base 10, porque não tem base. 10 elevado a X é igual a 1.000. 1.000 é o mesmo que 10 ao cubo. Sobrou X igual a 3. Eu volto e coloco 3 aqui. Olha, 2 vezes 3, 6, dividido por 3, 2. Quem deve 10,7 paga 2, fica devendo 8,7. Por último, vou pegar aqui 10.000. O próximo múltiplo de 10. Não tem, obrigatoriamente, que seja com esses valores. Eu estou pegando porque dá menos trabalho, ok? Então, aqui no lugar do S, porque é logaritmo de S, então agora vai ser logaritmo de 10.000. E não tem base, então a base é 10. Isso aqui é bom sem base, né? Tem um pessoal que fala, ah, isso é bom sem base. Na verdade, o que é bom tem base. A base 10 elevado a X é igual a 1.000. 1.000 é 10 elevado a quarta potência. Catraca na múltiaca, cortamos aí. Sobrou X igual a 4. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8, dividido por 3. É igual 2,66666, vamos arredondar para 2,7, né? E aí, quando a gente pegar 10,7 negativo e colocar em cima 2,7 positivo, sobra 8 negativo. Prontinho a minha tabela, agora vamos à construção do gráfico. Vai dar um gráfico bacana aí, hein? Primeiro o X, depois o Y. No primeiro ponto, não existe Y. Então, esse primeiro ponto aqui, eu nem vou colocar. Vou colocar aqui direto do menos 10 no Y e 10 no X. Olha, 10 e menos 10. Não coloquei o primeiro, não, porque não existe, né? Não existe valor em Y. O zero ainda não começou a acontecer. O 100 e menos 9,4 está aqui. Esse pontinho maravilhoso aí, amarelinho de ouro, meu pontinho de ouro. E o 1.000 e 8,7 negativo está aqui. Agora, por último, o 10.000 e o menos 8 está aqui. E aqui vai passar a função, ó. Ela é muito interessante. Em um dado momento, o Y vai ser zero, né? Veja que está aumentando. Menos 10, menos 9,4, menos 8,7, menos 8. Isso aqui está aumentando, porque está indo de baixo para cima. Imagina um termômetro marcando menos 10, menos 9,4, menos 8,7, menos 8, menos 7, menos 6. Daí, a pouco, já está quente, né? Já ultrapassa o zero. Ele vai ultrapassar o zero aqui. Mas eu não vou expressar isso. Eu só vou mostrar como que a coisa funciona para você. Se você esboçasse aqui sem nenhum valor, já estaria correto. Desde que estivesse crescente. Beleza? Espero ter te ajudado. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, compartilhe aí com seus grupos de estudo. Na verdade, a gente vai compartilhando conhecimento e vai crescendo junto. Beleza? Beleza?